Fala players, trazendo hoje novamente Valkyria Connect, então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí, para conhecermos novos games todos os dias e bora jogar Onde que a gente parou aqui nas missões principais aí do jogo, bugadão aqui Acho que na segunda fase do capítulo 2, é isso? Tá, esse aqui é o meu time, os personagens com mais estrelas, né, que eu tenho no momento Experimente as Connect Battles Aquele jogo dos bonequinhos encabeçudos Acho que é Shubby que fala Tá, aqui são três waves, né, a primeira já foi, vamos para a segunda agora Chefe final Ó, especial Ainda estamos forte Sem muita preocupação Vamos tentar avançar bem aqui para ver se eu chego em umas fases mais difíceis aí A galerinha aí foi para o nível 4, a MVP foi essa... não sei se ela é uma maga ou uma assassina Deve ser maga, porque ela tem o símbolo de arqueira Quer dizer que ela bate de longe Tá Esse bug aqui desse círculo preto deve ser porque eu estou jogando no emulador aí Tem jogo que realmente eu não tenho o que fazer, fica bugado mesmo Essa mina aqui está no time, velho Tá, é a primeira ali, né Ok Começou Estamos quase chegando na floresta Vamos O jogo aí está em português para quem gosta de ler a história Em jogo online eu nunca gostei muito de ficar lendo história não, não sei porque Agora em RPG offline eu sempre leio Acho que é porque nos offline é mais imersivo, né Tá quase lembrando ali o limite burst Nossa, aquela maga ali arrebenta, velho Já era, mais uma fase que foi bem... não vou falar que foi fácil não Porque tem uma aqui em mim que está apagada ali, hein Eu nem vi o que rolou com ela Vamos seguindo Agora é aqui, né O boss é esse cara aqui, ó É o fumago Parece que dá para aumentar a dificuldade do jogo também Mas isso aí eu deixo para depois Tentar zerar na dificuldade normal, né Depois tentar na mais difícil E vamos para o boss que era aquele mago elfo Pior que eu acho que foi meia tanque que morreu naquela hora Realmente não sei o que aconteceu com ela É difícil de upar no jogo também Tá, agora... Mano, vou voltar nessa fase aqui porque eu estou intrigado, mano O que aconteceu aqui? Está duas estrelas só Vamos tentar de novo, ver o que pode ter acontecido Talvez não aconteça de novo, né Ó, dois magos... é Dois magos chegam arrebentando um pouco ela já Mas eu acho que eu tenho uma healer, velho Ó, curou Um mago e dois arqueiros Ela está encando tudo Ainda está bem de vida Vamos continuar Morreu, velho Que viagem do caramba Ela está morrendo nessa parte Vou ver se dá para pôr algum equipamento nela Ou algo do tipo Porque ela não está aguentando tancar aqui, não Esse boss aí está difícil Vamos voltar aqui para o início Vamos ver aqui, ó Dá para invocar, será alguma coisa aqui? Vamos ver Um monte de grupos de acordo com cada batalha Faz sentido, né Só que eu terei que manter vários Personagens fortes também Eu clico nessa bagaça que não acontece nada, velho Vamos dar aqui um tiro de dez vezes aqui Vamos lá O que veio de bom aqui? Itens E duas personagens E uma fruta Aqui, acho que eu não posso Poderia dar mais de dez tiros ali Mas acho que não Pô, tem um negócio de desconto aqui Dez tiros por Mil e quinhentos Mas não foi isso que eu fiz? Vamos dar mais dez aí, velho Será que vem algo bom aí? Ó, foi uma personagem e três estrelas Valeu a pena já Vamos ver aqui Se eu conseguir equipar aqui A A Tanker Tá, promover nível Despertar equipamento Automático Não tem equipamento Caramba Caramba, hein Aí deu uma upada nela Porque já que ela é a tank Acho que vale a pena, né Promover não dá, né Rapaz, tá passando um trem aqui perto Não sei se tá saindo barulho dele Beleza, tem essa personagem aqui Que é três star Eu vou upar um pouco ela aqui Até o quatro Pra ela ficar equivalente às outras aí A suporte aqui Menina Sakura O nome do boneco Parece que tem outra suporte aqui, ó Será que não? Ela é uma lanceira Não é suporte não Tem esse cara aqui Essa aqui deu suporte Vamos ver aqui Quem que eu vou tirar desse time aqui, mano Não, não posso tirar ela Quem que era suporte? Essa daqui, né Na real não dá pra saber Quem que é não, velho E agora? Sacerdotisa Ela deve ser sem suporte Dona de terra Dois aliados Recupera 30 de vida 30% E essa aqui? Recupera 10% de ponto de vida Então essa daqui vai ter que sair Pouco e vai entrar essa Não sei se ela já tá Só vou ter que lembrar disso Essa de cabelo rosa entra Essa daqui sai Mas alguém vai ter que sair além aí, né Pera aí que eu tô meio confuso agora aqui, velho Tá, vamos lá Vamos pra luta Missão Para, não quero fazer backup, não Tá, vamos lá Mais uma vez aqui Deixa eu só ajeitar aqui o time, ó Qual que é essa aí agora, velho? Acho que era essa daqui, né E entra essa no lugar Aí Agora tá tudo certo Deixa eu ver se é essa mesmo, velho É Beleza, agora duvido que ela vai morrer, velho Pode acontecer, mas vai ser mais difícil Que essa menina aqui Essa menina aqui é pra curar mais Ela já perdeu menos vida aqui nessa parte inicial Ah, não é possível, agora vai Agora foi fácil Não, o boss ainda tá vivo, né Limit burst Tá maluco Foi easy, easy agora Então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais